Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus do Rio Grande do Sul e neste vídeo eu quero falar sobre dor de estômago, úlcera gástrica ou dodenal e a relação com a bactéria chamada Helicobacter pylori. Eu já convidaria você de início já, quem não é inscrito no nosso canal, clicar aí em inscrever-se, é totalmente gratuito, vai aparecer um sininho do lado, se você clicar e acionar você vai receber avisos novos que nós estamos com vídeos inéditos, não é cobrado absolutamente nada, nós não temos patrocínio de laboratório, de produtos médicos, não vendemos curso, não vendemos nenhum tipo de produto, o objetivo principal é informação de qualidade com comprovação científica, acessível a todos e eu convido você, compartilhe esse vídeo via WhatsApp, via Facebook, tem um local que você pode clicar do lado, tem geralmente nos celulares, quem vê pelo móvel tem três pontinhos, se você clicar e vai estar escrito compartilhar e você pode compartilhar e nos ajudar a divulgar essa informação de forma gratuita. E se quiser dar um ok, um like, é importante também aqui para o nosso planeta intestino. Eu não quero falar nesse vídeo sobre sintomas de refluxo, nem de azia, nem de queimação, que isso nós temos um vídeo aqui no YouTube, se você procurar, digita azia, queimação, refluxo, doutor Fernando Lemos, vai aparecer um vídeo sobre esses sintomas. O objetivo principal desse vídeo é falar sobre essa bactéria, que hoje em dia já caiu na boca do povo, poderia dizer assim, chamado Helicobacter pylori. Nós apelidamos de H, ou melhor, apelidamos não, nós abreviamos de H.pylori, para se referir a essa bactéria tão famosa e tão falada, que habita no estômago de 70% da população mundial. E é sobre ela, principalmente, eu quero dar umas pinceladas nesses vídeos e falar algumas curiosidades que é importante todos vocês saberem. Como eu disse, a imensa maioria da população tem essa bactéria. Você adquire como, como e quando? O interessante é que os estudos têm mostrado que a imensa maioria da população de nós adquirimos essa bactéria, sabe quando? Na tenra infância, antes mesmo da adolescência. Como? Mal higiene das mãos, lavar pouco as mãos, alguma água contaminada, alimentos contaminados, mal lavados, utensílios, tipo talheres, garfos, facas que não estão bem limpos, que tiveram contato com essa bactéria. Tanto que, sabe-se que a transmissão, a gente diz oral-oral, né? Ou fecal-oral, né? Então, são contaminações muito comuns. Criança coloca a mão no chão, depois na boca. As pessoas, às vezes, fazem higiene da região anal não muito bem feito, colocam a mão na boca, aperta-se a mão de muita gente, segura-se muito em corrimão. Hoje em dia, o pessoal come muito fora, em restaurante, usa muito utensílios, que não sabem como é que foi feito tanto a higiene em relação a isso aí. Então, a bactéria, o H. pylori, você adquire na terra infância e muitos vão adquirindo ao longo da vida. Ou seja, a imensa maioria da população vai ter. Talvez, 20%, ou no máximo, daria para chutar que 30% da população não tem essa bactéria. A imensa maioria vai ter. Só que tem um detalhe. Essa bactéria, ela tem relação com três coisas. Três detalhes. Úlcera péptica. Úlcera péptica é a úlcera relacionada com acidez no estômago, que pode dar tanto no estômago, ser uma úlcera gástrica, ou uma úlcera duodenal. O duodeno é a primeira porção do intestino delgado logo depois que sai do estômago, certo? Ele pode ter alguma relação, que nós vamos falar com o câncer gástrico, ou com o linfoma gástrico, chamado linfoma de malte. Então, você pode dizer, o H. pylori, a imensa maioria das úlceras, poderíamos dizer, 90% a 95% das úlceras gástricas e duodenais, são causadas por Helicobacter pylori. Você pode dizer que esse Helicobacter pylori tem relação com câncer de estômago. Então, você pode pensar e dizer, todo mundo tem que tratar essa bactéria. Todo mundo tem que fazer um exame para poder detectar se tem essa bactéria ou não. Vamos responder logo, logo essas perguntas. Primeiro de tudo, antigamente, lá pela década de 60, 70, era muito comum operar, cirurgiões operarem úlceras no estômago. As úlceras cresciam, obstruíam a saída do estômago, era feita muito gastrectomia, retiava metade do estômago. Eu, na minha formação, eu sou médico relativamente jovem, na minha formação, eu acabei ainda operando muitas úlceras gástricas e duodenais, não tanto como os médicos residentes do passado, mas eu acabei operando. Eu fiz a minha formação no Hospital Conceição de Porto Alegre, minha cirurgia geral, a coloproctologia eu fiz no Hospital da PUC, mas lá no Conceição, como a gente pega pessoas, é todo esse Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, muitas pessoas que às vezes triam para o Conceição. Então a gente acabou fazendo, mas eram cada vez menores. Nós tínhamos lá médicos, cirurgiões antigos, que tinham operado 500, 600, mil gastrectomias. Só que depois que descobriu-se essa bactéria e teve como tratar a úlcera, matando essa bactéria, essas cirurgias quase que hoje em dia estão abolidas. Os cirurgiões mais jovens nunca fizeram talvez uma gastrectomia, uma ressecção do estômago por causa de uma úlcera, porque hoje em dia tem tratamento. Por que demorou muito para descobrir sobre essa bactéria? Olha que interessante. Ela foi descoberta entre o ano mais ou menos de 1982 por dois médicos. Antigamente imaginava-se assim, é impossível ter uma bactéria que coloniza o estômago, porque o estômago é um meio muito ácido. Imagina um pH próximo de 2, em algumas pessoas um pouco para mais, um pouco para menos, é um meio muito ácido. Não tem como uma bactéria viver no estômago. E o Helicobacter pylori, ele é uma bactéria, ele não é um vírus, ele é uma bactéria. Só que esses dois colegas, Warren e Marshall, eles conseguiram detectar essa bactéria no estômago e descobriram que ela pega a ureia do suco gástrico e ela converte em amônia e gás carbônico. E com isso ela consegue sobreviver na mucosa gástrica ou na mucosa do adenal. Essa bactéria tem como se fossem umas garrinhas, uns cílios, que ela consegue se aderir a essa mucosa e consegue acabar fazendo até um pequeno buraquinho na mucosa, que é a famosa úlcera. A gastrite é uma inflamação e a úlcera é uma ferida. E ela consegue penetrar nesses buraquinhos que acaba formando a úlcera. No início, como todas as novidades, as pessoas sempre são muito céticas, não deram muita atenção, acharam que isso era mais ou menos apenas algo muito teórico e nada prático, até que descobriu-se que eles tinham razão. Tanto que esses colegas ganharam um Nobel de Medicina, um prêmio Nobel de Medicina, um maior prêmio a nível mundial, por ter descobrido essa bactéria. Aí começou como tratar essa bactéria, que você trata com antibióticos, você matava essa bactéria aí e você curava a úlcera. Você tratava a bactéria e você previnia um câncer. Então por isso que eu digo e eu considero que o prêmio Nobel desses colegas foi de extrema importância. Eles muito merecido, porque eles conseguiram evitar cirurgias detectando essa bactéria. Mas vamos para algumas curiosidades, por exemplo, 70% da população tem o Helicobacter pylori, correto? Só que olha que interessante agora, só que só 50% desses 70% vão ter sintomas. Quais são os sintomas que essa bactéria pode causar? Dor no estômago, uma parte hipigástrica bem alta aqui, queimação, alguns têm enjoo, outros têm uma coisa chamada inapetência, perdem pouco apetite, outros têm náuseas, né? Só que a imensa maioria não vai ter sintomas nenhum por causa da bactéria. Muitas pessoas adquirem essa bactéria e elas ficam latentes a vida toda. E ainda hoje em dia, estuda-se o porquê que tem pessoas que têm essa bactéria e nunca vão ter sintomas nenhum. Obviamente nós sabemos que tem fatores agravantes, né? Que podem piorar uma gastrite, uma úlcera ou até uma ilusão, né? Cigarro, bebida de álcool, líquidos muito quentes, tipo chá muito quente, tipo chimarrão, muitos condimentos, pimentão, pimenta, molhos vermelhos. Tudo isso aí são coisas que a gente sabe, refrigerante, chocolate, são coisas que alteram mais ainda o meio ácido ali e dão mais sintomas. Mas ainda tem uma certa dúvida o porquê que tem pessoas que às vezes têm os mesmos hábitos que um que mora na sua casa ou que mora na sua cidade e tem os hábitos parecidos e esse tem sintomas e o outro não tem sintomas, né? Mas o que sabe-se é o seguinte, pessoal. Tem que tratar quem tem sintomas. Porque você poderia dizer pra mim o seguinte. Se quase 70% da população tem sintomas, tem, perdão, tem a bactéria, todos nós deveríamos fazer endoscopia. Não é verdade. Se você fizer uma endoscopia sem ter sintomas e a endoscopia vira assim, ó, normal. Não tem úlcera, não tem gastrite, não tem esofagite, não tem duodenite e veio lá na biópsia do estômago, porque o helicobacter pylori, dá pra ser feito hoje em dia, diagnosticado ele por um teste respiratório, pelas fezes. Mas o ideal mesmo, mais comum, é você fazer uma endoscopia, tirar um pedacinho, fazer uma biópsia da mucosa gástrica ou dodenal e analisar pra ver se a bactéria está lá, né? Tem o teste da amônia, que você coloca lá se trocar a coloração, tem coloração para vermelhada, tem a bactéria. Também tem o teste, anota um patológico, uma biópsia, analisado pelo patologista que vai detectar também, que é algo muito fidedigno também. Mas você faz uma endoscopia da normal, você não tem sintomas e apareceu a bactéria. Tem que tratar ou não? Não precisa tratar. Eu já tenho visto médicos falando que se aparecer a bactéria, mesmo que não tenha sintomas, tem que tratar. Não. Os estudos atuais mostram que se você é assintomático, a tua endoscopia não deu nada e deu a bactéria, você não precisa tratar. Você é apenas um hospedeiro, a bactéria não causa dano nenhum em você. Só que nós sabemos que pessoas que têm sintomas, você está com dor, você está com queimação, você está com enjoo, você está inapetente, fez e apareceu a bactéria na biópsia, você tem que tratar, mesmo que você não tenha ainda úlcera. Tendo úlcera, obrigatoriamente, porque você já ouviu que 90%, 95% das pessoas que têm úlcera é por causa do helicobacter pylori. E nós sabemos que dessas pessoas que têm úlcera, 1% vai evoluir para um câncer gástrico por causa de úlcera não tratada, causada pelo helicobacter pylori. O linfoma malte, estima-se que mais ou menos a cada 10 mil pessoas que têm a bactéria, uma delas vai evoluir para esse linfoma, né? Então é importante você ficar atento a isso. Helicobacter pylori, ele é contagioso? Transmite ele? Claro, você transmite até pelo beijo, porque nós sabemos que ele pode vir de água, ele pode vir de alimentos, de utensílios, como já citamos, mas ele pode estar contaminando a sua saliva. E você pode sim transmitir ou receber pelo beijo essa bactéria. Entendido? Resumindo sobre isso aqui. A bactéria helicobacter pylori tem que ser tratada em pessoas que têm sintomas. Pessoas que não têm sintomas, fazem uma endoscopia normal e apareceu na biópsia ou no teste da urease. A bactéria não precisa ser tratada. Como você trata essa bactéria? É com antibióticos. O esquema mais comum de tratamento, hoje em dia já vem até caixas fechadas com tratamento, você usa antibióticos, o inicialmente mais comum é usar a base de claretromicina e amoxicilina e algum protetor gástrico, bloqueador da bomba de próton, que você usa em média 3 a 4 comprimidos de manhã, 3 a 4 comprimidos à noite, depende do esquema que você vai usar, durante 7 dias. Atualmente está mostrando que a eficácia é maior se você usar tratamento com 14 dias, porque está dando muita resistência usando apenas 7 dias. Eu, para os meus pacientes que são sintomáticos, que vêm com uma endoscopia com uma bactéria, eu já dou para todo mundo derrotindo um tratamento por 14 dias com antibiótico, certo? E depois eu mantenho por mais 21 a 28 dias apenas com um protetor gástrico, né? Tanto faz se é o exomeprazol, se é um lanzoprazol, se é um pantoprazol. A gente mantém depois por um período mais, no mínimo umas 3 a 4 semanas, um protetor gástrico após o tratamento com antibiótico. Mas doutor, e se eu fiz o tratamento e a bactéria continua lá? Depois eu repito, dentro de 90 dias a endoscopia e mostrou que lá está a bactéria. Nós sabemos que o tratamento para erradicar a bactéria tem sucesso de 80% dos pacientes. 20% ainda terão a bactéria. Você tem que tratar de novo com antibiótico. Mas geralmente você tem que fazer a troca do antibiótico. Converse com o seu médico, eu gosto bastante, uso a troca, às vezes associo a levofloxacina. Em outros casos eu mantenho o mesmo esquema, só que eu uso durante 3 semanas, certo? E pessoas que têm recorrência muito frequente, eu tenho utilizado muito atualmente probióticos associados durante o tratamento e mantenho por 6 meses a 1 ano. Nós temos um vídeo aqui que diz por que eu uso probióticos diariamente, eu vou explicando qual é a diferença de ter pré-biótico, probiótico. Assista esse vídeo se você ainda não assistiu para notar a importância da alteração da flora de todo o trato digestivo, não só intestinal, quando você repõe o seu probiótico. Procure o seu gastro, procure o seu médico da parte digestiva, procure algum médico que tenha conhecimento de tratamento dessa parte de estômago, esôfago e do adeno, para você ver se você tem que fazer endoscopia, se você tem que tratar o licobacter pylori, mas se você está com sintomas, está com dor no estômago, dor epigástrica, você está com queimação, você está inapetente, você está com enjoo, você tem que fazer uma endoscopia digestiva alta e ir atrás dessa famosa bactéria. Porque se ela aparecer, você tem que matá-la, para evitar a evolução para uma úlcera, e uma úlcera evoluir para um câncer gástrico, que você tem que acabar fazendo um procedimento cirúrgico, que é um procedimento um pouco chato, e muitas vezes tem que fazer complemento com quimioterapia. Eu agradeço a sua atenção, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, porque tem muitas curiosidades aqui, que você vai ajudar muitas pessoas, e cada um fazendo um pedacinho, nós conseguimos atingir uma grande população. E até um próximo vídeo.